Quaresma, o deserto da aprendizagem Já está à venda um instrumento importante para ajudar você a fazer a travessia quaresmal Possibilitando viver com mais sentido e inspiração este tempo litúrgico tão especial Retiro Quaresmal 2023 Seguindo o roteiro elaborado com a metodologia inaciana de oração O Retiro Quaresmal foi desenvolvido por uma equipe de jesuítas especialistas Nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola Com o tema da campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e Fome e o lema Dá-lhes vós mesmos de comer Somos chamados a despertar nossa sensibilidade solidária Frente a situação de fome que muitos padecem Convide seus grupos, seus amigos e familiares para juntos fazerem o Retiro Quaresmal 2023 A cada semana os leitores terão acesso a um vídeo introdutório Para ajudá-los em suas orações diárias É só acessar pelo QR Code na abertura de cada capítulo do livro Adquira o seu Retiro Quaresmal 2023 Nas principais livrarias ou pelos canais de Edições Loyola E aí E aí Obrigado.